O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Começa agora o Entre Linhas. Esse é um programa que te conta a história de um livro. Aqui você conhece os personagens e o contexto de lançamento. Também te apresentamos outras obras como filmes e quadrinhos que foram baseados no livro discutido. Aqui você encontra resenhas de livros de vestibular importados e nacionais. Siga com a gente! A edição de hoje traz um dos livros mais famosos do escritor Cristóvão Teza. Estamos falando de O Filho Eterno. Essa obra foi publicada em 2012 e é caracterizada por uma ficção com traços biográficos. Quem comenta a construção do livro é o próprio autor. Escuta só! O Filho Eterno é estruturalmente um romance. Ele foi pensado como uma obra de ficção, mas fortemente baseado em fatos da minha vida pessoal. Eu digo que é um romance, estruturalmente é um romance, ele é a concepção romanesca, porque eu, ao escrever, não me senti preso em nenhum momento à realidade factual. Ou seja, isso não era um objetivo para mim. Mesmo usando muitos fatos escancaradamente pessoais, mas isso não tinha no meu pacto com o leitor. Quando você trabalha com o autobiográfico, você tem um pacto com o leitor. O que eu vou falar aqui é verdade, ou tem uma intenção de verdade factual. E ali não, ele tem muita fantasia no meio, muita coisa que eu inverti, ordem, não era isso. Eu queria fazer uma reflexão em cima da paternidade com um filho especial e usando fatos da minha vida. Mas a qualquer momento eu podia escapar disso aí. O livro é escrito em terceira pessoa. Trata-se de um narrador que sabe de tudo e que, inclusive, antecipa alguns fatos que estão para acontecer. Ele conta a história de um homem que acaba de ter o primeiro filho. A novidade da paternidade se mistura com a notícia de que seu pequeno tem síndrome de Down. Como o tema era muito próximo, eu acabei chegando na fórmula da terceira pessoa. Uma terceira pessoa muito pessoal. Aquele narrador ali está muito próximo da cabeça do pai. Ele se aproxima, se afasta. E tem dois tempos, porque tem o tempo do pai ao vivo e tem o olhar já de 20 anos depois, 30 anos depois. E o narrador transita entre esses dois tempos o tempo todo. E uma das características mais marcantes do livro é a experiência da descoberta. Tudo começa com a relação pai e filho, mas durante a história o protagonista vai conhecendo e redescobrindo, inclusive, outros lados dele mesmo. Escrever para mim tem muita função de descobrir... Eu não tenho resposta pronta quando começo a escrever. Eu tenho problemas. E o ato de escrever é um ato de revelação, um ato que você começa a investigar, desdobrar. Nenhum livro meu termina do jeito que eu imaginava que ia terminar. Eu, quando comecei esse livro, não sabia bem onde é que eu ia chegar. Então, ele tinha um lado escuro. É um processo de descoberta bastante complexo. E por mais que esse seja um tema delicado, Cristóvão Tês optou por trazer um narrador mais duro e direto, com o objetivo de fugir do sentimentalismo. Eu tinha que chegar... A ideia que eu tinha era chegar a camadas mais densas ou mais profundas nesse processo, porque o tema era muito perigoso. Um tema que convida muito para o sentimentalismo ou para as respostas fáceis. Todo mundo gosta de ver uma... Digamos assim, a sociedade já tem pronta... Já tem pronto todo um conjunto de respostas para pacificar as relações problemáticas entre as pessoas, principalmente na relação de paternidade, familiares, etc. E a literatura tem que escapar disso aí. Tem que ir em camadas mais densas, mais profundas, mais secretas. E num tema desse era uma casca de banana, porque é fácil cair no sentimentalismo, no lugar comum, na pieguice, no kit. Eu tinha que ficar fugindo do que não está claro, o que precisa ser colocado para fora. Mas além de tratar da questão da síndrome de Down, o autor traz à tona outras situações para serem discutidas de forma aberta e sincera, como a imigração e a relação do protagonista com a sua profissão. É um romance de geração. Nesse sentido, o lado romanesco tocou muito nisso aí. Quer dizer, o Filho Especial é uma espécie de detonador de uma investigação que o narrador faz da geração dele, da vida dele, dos anos 70 no Brasil, da ditadura militar, da viagem para fora, da experiência na Europa, do que significa ser escritor no Brasil, do que significa literatura, que tipo de descoberta. Quer dizer, tem todo um arcabouço ali. É basicamente um romance de formação, um clássico romance de formação, em que o Filho Especial é um eixo central, um detonador desses sentidos. O Filho Eterno foi traduzido em diversos países e, na maioria dos casos, o título mantém a essência proposta por Teza, apresentar a ideia de um presente eterno, de um filho que está para além das relações rígidas que temos com o tempo. Fundamentalmente era a ideia do presente. Eu tinha vários títulos assim, eu cheguei à ideia desse eterno, porque um dos traços, no caso da minha experiência, do Felipe, meu filho, é que ele vive um eterno presente. O Felipe tem dificuldade de calendários, horas, tempo passado, tempo futuro, para ele se fundem em névoas. e ele tem sempre a mesma idade. Então, essa coisa do tempo que não... A percepção, a ausência de uma percepção do tempo que é a nossa... Até eu escrevi uma coluna que deve sair nessa semana para a Folha, que é a gaiola do tempo, em que eu falo sobre isso. Nós vivemos uma gaiola do tempo e ele está fora dessa gaiola. Ele vive um presente perpétuo. Então, é um filho eterno, que é uma coisa... Metaforicamente, é bonito, mas tem um traço angustiante também. Quer dizer, tem um contraste com o que se chama da vida normal, social, do dia a dia. A narrativa de Tessa já foi tema de várias edições do vestibular, como da Faculdade de Artes do Paraná, da UFSC, da UEPG, da Federal do Rio Grande do Sul e da ISPM. Além disso, a obra ganhou as telonas com a adaptação homônima de Paulo Maclin. Lançada no final de 2016. Mas o cinema pediu algumas adições para complementar a versão cinematográfica da história. É um livro muito difícil para ser adaptado. Eu não fiz o roteiro, não me meti nessa área, até porque não é bem a minha área. Mas eu acho que foi um filme bastante bem resolvido, porque é um livro muito mais reflexivo que narrativo, no sentido, para um roteiro, não é simples. E eles resolveram bem. Eles tiveram que criar coisas que não estavam no livro. Por exemplo, a mulher, a mãe, quase não aparece no livro, que é uma opção literária que eu fiz, que isso no livro não é um problema, como no teatro, a adaptação para o teatro não chega a ser exatamente um problema, mas o cinema tem uma carga realista que você tem que resolver. Então, houve toda uma adaptação, mudança do foco do futebol, que passou para a seleção brasileira, tudo. E o perigo que eu sentia do filme é puxar para o sentimentalismo, porque o sentimentalismo faz parte da estética do cinema, de uma forma que, às vezes, a literatura não permite. Mas eu achei que eles resolveram muito bem. O filme foi dentro da proposta do Paulo Macleini, e eu entendo que um filme é sempre obra de um diretor, não é um do livro. O livro é só a base do roteiro. O filme é obra de um diretor. Eu acho que ele fez uma bela adaptação, uma ótima adaptação do livro. Principalmente depois de ganhar o Jabuti em 2008, há quem diga que o Filho Eterno foi um divisor de águas na carreira de Cristóvão Teza. Mas ninguém melhor do que o próprio escritor para dizer se isso é verdade. Escritor é uma coisa que você escolhe ser, mas você não pega um diploma da sociedade. Eu sou professor, mas a UFR me deu um diploma, declarando oficialmente, eu posso dar aulas de língua portuguesa, o médico também ganha o seu diploma, ele pode praticar a medicina. Agora, o escritor, quem é que diz para ele que ele é um escritor? É uma aposta solitária. Você diz que é, né? Eu só me senti realmente o escritor, não foi quando eu publiquei esse ou aquele livro, mas quando eu chego no hotel para fazer minha finge e pergunto, professor, a profissão eu ponho assim, escritor. Eu me sinto suficientemente seguro para dizer, olha, eu sou escritor. Até então, eu só colocava ali, professor, aí eu estava defendido. Então é uma coisa sutil, né? Mas o Filho Eterno foi uma virada na minha vida pelo sucesso do livro, quer dizer, o livro permitiu até que eu saísse da universidade, eu não conseguia mais conciliar o mundo acadêmico com a minha vida literária, que era, digamos, passou a ser o centro da minha vida. De certa forma, sempre foi o centro da minha vida, quer dizer, eu organizei minha vida para escrever. Então a universidade me fez muito bem nesse aspecto, mas o momento não deu mais, o meu projeto acadêmico já tinha se esgotado, eu queria fazer uma carreira solo mesmo da investigação literária e o Filho Eterno propiciou isso aí, foi inesperado. E aí, o que achou do livro de hoje? O Entre Linhas fica por aqui. Espero que tenha gostado. Tem alguma sugestão para o próximo programa? Manda para a gente no Facebook. Obrigada pela companhia e até a próxima!